Choque de fofoque, estou começando mais um vídeo. Oi foqueiros, é babado viu? No aniversário do Iago, irmão do Ítalo, rolou melhor. Os fãs da Camilinha, que chipam ela e o Missy Gabi, enviaram uma cesta gente. E olha só o que veio nessa cesta. Várias fotos dela com Missy Gabi, presentes, foto com o nome Te Amo. E o Andin surtou de ciúmes, meu Deus. A Camilinha implorou para ele não pegar o quadro e ele fez de tudo gente, de tudo. E conseguiu pegar o quadro que tinha a palavra Eu Te Amo. E olha só o que ele fez, jogou bem longe e foi quebrar. Gente do céu, vocês já imaginam como vai ser essa festa? Olha só o que ele fez. Confere o vídeo e assiste até o final. E deixe seu comentário, hein? Oi, cunhada. Oi. Tudo bom? Então é essa menina que você é tão fiel a ela, né? Já tentei levar meu irmão para o mundo, ele não quer por causa de você, viu? Você prendeu meu irmão na coleira, não foi, querida? Foi, não foi? Então é essa dona do seu coração, né? Fala, Iago, caralho. Porra, vai toda hora que eu falo que eu não falo caralho nenhum. É essa menina, né? Fala embaixo com a nossa vida. Fala embaixo com a minha cabeça dele. Ai, fala abaixo. A babona dele aí, ó. Não, é só ojo. Olha aí que chique. Ali é a nossa turma apocalíptica. Ali e aqui é uma coisa mais nerd, mas sei lá, um pouco. Uma vibe água e refrigerante. Eu conheço ela. Conhece? Conhece também? Ela morava lá na roda da minha avó. Ela é quietinha mesmo assim? Cala a boca, Ildum. Cadê? O que é isso? Deixa eu ver. Meu Deus, não vai agarrar, não vai agarrar, não vai agarrar, não. Deixa eu ver. Não vai agarrar, não. Deixa eu ver. Olha o que deu de baixo. Gabi? Não acredito. Aqui também tem Gabi. Andi! Olha o que chegou pra ela, Andi. Olha aqui, olha aqui. Agora é isso. Ó, Gabi, Gabi, Gabi. Não, não estou de nascer acordado de aqui, não. Eu estou passado que veio uma cesta com as fotos de Gabi com ela. Vai ajudar a abrir, né, não? Eita, agora é muito choque. Se ele rasgar. Pera, Andi. Pera, Andi. Deixa ela abrir. Se ele rasgar. O que é isso? E ele rasgar. Ih, tarou! Meu Deus, tá cheio de coisa boa. Tirar só o quê? Eu concordo, amigo. Acabou. Aqui é ruim. Acabou? É. É isso. Olha que coisa fofinha. Camilinha, estamos te enviando Essa sexta para dizer o quanto vocês dois São importantes em nossas vidas O quanto vocês fazem nosso coração bater mais forte E vocês nem imaginam o tanto de pessoas Que já uniram e alcançaram Nesse meio tempo Somos um grupo com mais de 92 mil seguidores Que amam ver vocês juntos Nosso casal, com fé em Deus Quero que você saiba que Vibramos muito quando vimos vocês pelo videochamada Seu sorriso de orelha a orelha E o dele também, foi lindo demais Vimos no olhar que existe amor Meu Deus O Gabi está fazendo de tudo Para mostrar que mudou Está mostrando o quanto ele está apaixonado E o quanto está disposto a estar com você Cada passo seu Ele sente um ciúme que jamais teria existido Só você que causa isso nele Existem amores que saem de nossas vidas Mas não são para sempre Só por um tempo Tempo determinado para aprender e não ficar mais longe Isso aconteceu com o Gabi Longe ele pode perceber o quanto gosta de você e sente sua falta Precisou ficar distante para ver que é você que mexe com ele Não deixe esse amor passar ou sair despercebido da sua vida Dá uma chance para vocês Dá para ver o vídeo no olhar quando ele viralizou naquele vídeo Onde precisou falar de você Ali vimos um Gabi que nunca tínhamos visto antes Um Gabi que deixou o amor falar mais alto Deixa ele fazer você feliz e ser a primeira namorada e grande amor da vida dele Estamos aqui contando os dias para dia 7 Saiba que grandes amores só aparecem em momentos únicos Seja o grande amor da vida um do outro Amamos vocês Recuperou? Tá bom Recuperou? É, dá uma chance Tem outro aqui Tá bom, né? Fazer o que? Eu ainda gosto dela, hein? Tá bom, né? Fazer o que? Ela tem Também já fez coisa com ela Mas... Ai, eu tô falando aqui Olha só Eu tô passada Tá bom, né? Tá bom É, por enquanto que ele ainda não tá aqui Não, deixa as coisas aqui é dela, gente Olha o coisa boa É da menina Bota aqui as coisas dela Vai, Camilinha, fecha as coisas levam lá pra cima Vai, bota aqui as coisas dela, por favor Quer perder os pontos, hein? Não, eu tô... Então bota as coisas dela aqui Leva Não, Camila, você vai pedir pra ela ajudar Ele vai quebrar as coisas, não Eu ajudo, né? Não Não, 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 eu ajudo Eu ajudo, meu querido Eu ajudo, Camila Eu ajudo que eu vou ajudar Camila Ele vai ajudar, eu acho Eu vou ajudar, você é no caso Andi Caiu Ele caiu Ele caiu Que queda Existem amores que saem de nossas vidas, mas não são pra sempre Só por um tempo Tempo determinado para aprender e não ficar mais longe Isso aconteceu com o Gabi Longe ele pode perceber o quanto gosta de você e sente sua falta Precisou ficar distante para ver que é você Que mexe com ele Não deixa esse amor passar ou sair despercebido da sua vida Dá uma chance pra vocês Dá pra ver o Bino no olhar quando ele viralizou naquele vídeo Onde precisou falar de você Ali vimos um Gabi que nunca tínhamos visto antes Um Gabi que deixou o amor falar mais alto Deixa ele fazer você feliz e ser a primeira namorada e grande amor da vida dele Estamos aqui contando os dias para dia 7 Saiba que grandes amores só aparecem em momentos únicos Seja o grande amor da vida um do outro Amamos vocês Recuperou Tá bom Recuperou É, dá uma chance Tem outro aqui Tá bom, né? Fazer o que? Não ainda gosto dela, hein? Tá bom, né? Fazer o que? Ela tem Também já fez coisa, eu vou fazer com ela Mas... Ai, ela tá tudo aqui Olha só Chocolata Tá bom, né? Tá bom É, por enquanto que ela ainda não tá aqui Não, deixa as coisas aqui é dela, gente Olha coisa boa, é da menina Bota aqui as coisas dela Vai, Camilinha, fecha as coisas, leva lá pra cima Deixa, menina Vai Vá, bota aqui as coisas dela, por favor Vai, leva Quer perder os pontos, hein? Não, não Então bota as coisas dela aqui Leva Não, Camila, você vai pedir pela ajuda, ele vai quebrar as coisas, não Eu ajudo, não Não, eu ajudo, meu querido Eu ajudo, Camila Eu ajudo que eu vou ajudar Camila Ele vai ajudar, eu acho Eu vou ajudar, você no caso Andi Caiu Caiu Ele caiu Ele caiu De queda Vai guardar as coisas, vai Ele já trocou de roupa, Renata E por que não? Pra que dou um look num dia só? Aí tá com um preto Vai levar pra cima, né? Sabe? O quê? Mais um banho dentro de piscina Eu não Vai Vamos tomar banho de piscina com mamãe? Não, vou não Que chapa Eu não vou moer meu cabelo não, meu amor Por quê? Porque eu não vou Meu cabelo foi escovado ontem Ah Entendeu? Entendi, princesa Tudo certo, nada errado, viu? A vovó não rendeu, né? Bora, bora, bora Tchau Tchau